E no Minuto Bita Ró, nosso minuto dedicado à segurança, Ren Gilado, da H&A. Fala pra gente das dicas mais importantes, porque segurança, claro, vem sempre em primeiro lugar. Olá, Ren. Olá, amigos. Hoje vamos falar da questão das armas na segurança preventiva. Falando em segurança de condomínios, principalmente, não se fala na utilização de armas, porque a última coisa que queremos dentro de um condomínio é um tiroteio. E quando a segurança tem uma arma, ele tem um 38, e o bandido tem uma metralhadora, uma bazuca até. Então toda a estratégia de segurança de um condomínio não pode ser baseada na utilização de armas. Principalmente no Brasil, o nível de treinamento que é exigido para uma pessoa andar armada é preocupante. É mais uma razão para a gente não ter arma. Quando a gente fala nessa ausência de armas, temos que entender também qual é a principal arma do bandido. E que não é a arma física. A principal arma do bandido chama-se fator surpresa. Ele utiliza, ele invade o condomínio de uma forma sem ser percebido, ele domina o profissional da guarita, e depois, aí sim, entra o restante da quadrilha, com armamento, até para intimidar os moradores. Mas para evitar uma invasão, não são necessárias armas. Precisa, lógico, de uma equipe de segurança bem treinada e qualificada, de procedimentos, e o ponto mais importante da segurança preventiva é a existência de um lugar seguro, fechado, blindado, trancado, com tudo que tem direito, que é a guarita. E com isso, com essa estratégia de segurança bem montada, conseguimos, sim, eliminar as armas e também o risco que elas trazem. Obrigado e Shabu Atal para todos.